A minha filha é uma das coisas mais importantes que um pai pode ter. Se você tem uma filha ou um filho, valorize ela. É o que eu peço para vocês porque é algo importante. O que eu posso dizer da minha filha? Ela é muito inteligente, ela aprende rápido. Ela gosta de sorrir, gosta de cantar. Ela faz tudo para agradar o pai. Ela fez uns desenhos para mim. Eu não mostrei para vocês. Mas eu guardo o presente dela. Vou mostrar. Deixa eu ligar a luz. Ela fez uns desenhos para mim. A minha filha é única. Ela merece o presente. Eu não sou rico. O que eu posso dar para minha filha é a alegria. Dê o mesmo a sua. Tenha toda a paciência e o coração para com ela. Porque a vida é curta. Mas ela é longa para aqueles que sabem utilizar a vida. Um segredo é se alimentar com coerência e amar as coisas que vale a pena amar. A minha filha é única. E ela merece de coração esse vídeo. Um dia, se ela puder ver, vou ficar muito feliz. Júlia é o nome dela. Júlia Monique. A filha única que eu tenho. E a que eu amo muito. Desde pequenininha. Tinha medo de segurá-la. Isso aí eu confesso. Que pai que não tem medo por ser pequenininha, né? Mas ela cresceu muito. E continua sendo a minha filhinha. Pequena, como sempre vi. Muito inteligente. Muito inteligente. Aprende fácil. Tem suas dificuldades no tabuado. Ou seja, qual for o tipo de matemática que ela tem dificuldade. Mas isso é temporário. Ela é muito inteligente. Se ela abrir os olhinhos dela, ela vai ver o quanto é o poder que ela tem dentro dela. Então eu peço para quem tiver com ela, seja quem for, que tenha paciência com ela. O sorriso dela é único. Como o sorriso de todos aqueles que sorriem com amor. Tenham coração e cresçam com amor. Isso que importa. O verdadeiro sentido da vida está aí. Eu espero que ela viva por longos séculos. Como eu vivo, ela viverá. Que Deus tenha um coração, o amor e o espírito dentro dela também. Como tem dentro de mim. Como tem dentro da mãe dela. Que Deus ilumine a mãe dela também. Que Deus ilumine aqueles que a valorizam e a ajudam. Como eu valorizo. Filha, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz Tudo pra você. Feliz Aniversário. Papai, o que puder dar, eu dou. Fica com Deus. Amo muito você, minha filha. Júlia Munique. Será uma mulher preciosa ao mundo. Cuide bem de todos. Porque eu farei de tudo pra cuidar bem de você. Cuide bem de todos. Um beijão. Fique com Deus. Estarei vivinho da silva. Por muitos séculos vendo você crescer. Pois o verdadeiro sentido da vida está muito além do que vemos, minha filha. Fica com Deus. Vida longa e próspera. A você e a todos que te amam. E que toleram e têm paciência contigo. Assim como eu tenho. Porque você me alegra. Papai te ama. Fica com Deus, tá? Beijão.